Música A colheita do milho foi oficialmente aberta no Rio Grande do Sul. Segundo informações da Emater, a área plantada chega a 806 mil hectares no estado, um aumento estimado em 9% em relação ao ano anterior. O milho é o principal insumo utilizado na produção de proteína animal e também na alimentação humana. Com a safra deste ano, os agricultores estão otimistas. A expectativa é colher cerca de 5 milhões de toneladas do grão. O milho deixa uma matéria orgânica fantástica para o melhoramento do solo e tendo um solo com melhores condições, você vai ter mais produtividade nas outras culturas também. Então a gente vem trabalhando exatamente essa busca de conscientização e esse desafio que é ampliarmos a área para o melhoramento do solo e também para atender os setores da nossa produção de carnes, suínos, aves, leite, que são áreas importantes aqui no aspecto social e econômico para o Rio Grande do Sul. A colheita foi aberta neste sábado na Fazenda da Lagoa, no município de São Nicolau, região das Missões. Nós precisamos avançar mais tecnologicamente, por isso o estado está cuidando muito da questão do solo, da questão da água, por quê? Porque nós precisamos garantir uma maior e melhor produção de milho para atender especialmente na questão das carnes, mas notadamente da suinocultura e da avicultura. Mas além disso que aumente a produção. M nós precisamos. Música 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 Música